Ou grandes problemas de complexos pessoais, enfim, ou ter uma falta de cultura política, ou realmente não estar a ser muito honesto nas suas afirmações. Porque é muito difícil alguém hoje dizer que os países escandinavos e a Holândia, no Luxemburgo e a Espanha são menos democráticos e menos bem governados do que países, já não digo como Portugal e Itália, e outros mesmos países como a República da Coreia do Norte, o Irã, a quantidade de repúblicas da América do Sul, onde a democracia é algo muito transitório normalmente, quando há muito tempo não existe, e ao mesmo tempo outros países onde simplesmente os vizinhos republicanos são extremamente incompetentes. E falta-lhes o árbitro que os possa controlar. Na verdade, eu acho que o vosso papel hoje é fundamental para esclarecer a imprensa regional, esclarecer as elites culturais, esclarecer as pessoas que têm alguma influência, que podem contribuir para a mudança da situação em Portugal, e dizer-lhes atenção, mas vocês não encararam esta hipótese? Porquê é que recusam esta alternativa? Se a alternativa republicana correu tão mal e deu caso do país em 100 anos, porquê é que não encarnam agora uma alternativa? É muito provável que no próximo Parlamento, haja novamente uma maioria favorável à alteração da Constituição, como aconteceu há uns anos atrás. Só que essa maioria não foi suficiente para alterar a Constituição e eliminar o artigo 278, a mínima reunião. Mas é possível que nessas próximas eleições isso aconteça. E, portanto, nessa altura, temos que estar todos preparados para responder às perguntas, para saber explicar a nossa posição, e não dizer coisas um bocado, às vezes, que são menos politicamente, menos úteis. Há muita gente que defende a monarquia por razões exclusivamente históricas. As razões históricas são importantes, mas não chegam para convencer alguém que a situação tem que ser mudada hoje. Quantos é que são, afinal, os monárquicos em Portugal? Há vários estudos nesse sentido. Há uma sondagem na Universidade Católica em que 29% das pessoas diziam que era melhor ter um reino do que o presidente da República. Há uma sondagem na Comissão dos 100 anos da República, que gastaram 10 milhões de euros para fazer essas festas, e nessa sondagem concluíram nos jornais que 60% dos portugueses são republicanos. Quer dizer, 40% não são. E o que melhorou bastante, portanto, desde a última sondagem da Universidade Católica. Eu, hoje em dia, estou convencido que se houvesse um referendo com uma pergunta honesta e verdadeiramente exerta, e com a possibilidade dos dois lados exprimir as suas ideias livremente, e não o referendo alrabado, como foi o referendo para o Porto Livre, por exemplo, em que a parte que era contra tinha que pagar as suas despesas de publicidade, o Estado fazia publicidade a favor, quando a pergunta era completamente adenciosa. Portanto, se houvesse um referendo livre, estou convencido que haveria muitas possibilidades de se ganhar. Mas, para isso é que as reassociações, em causa ideal, têm que cumprir hoje com urgência a sua missão, cada um de novo. Não se pode esperar que seja a direção a fazer o trabalho. Temos associados, simpatizantes, arranjar novos associados, e ali existe uma lista de simpatizantes. São as pessoas que, talvez, não têm ainda coragem de se comprometerem, mas, no fundo, gostam, simpatizam e estão dispostos a apoiar e a participar. Outros que não querem filiar-se porque não querem pegar uma cota, outros porque acham que, sei lá, acham que têm alguns complexos e acham que não têm, talvez, um nível cultural ou social para estar numa reassociação, têm que vencer esses obstáculos, essas dúvidas. Aliás, a reassociação da Aveiro sempre foi um bom exemplo, nesse sentido, de ser transversal de toda a sociedade. Sempre conheci aqui agricultores, gente da pesca, gente do até operário, sempre conheci nesta reassociação, enfim, mudou de nome, mas, no fundo, é mesmo, na real associação, sempre conhecia essa gente boa de todos os meios aqui, industriais, intelectuais, e, por isso, acho que irá aqui uns recursos humanos muito bons para levar para a frente esta missão que acho que quase todos os senhores estarão de acordo que será o melhor caminho ou o mais seguro para salvar Portugal nesta altura em que os republicanos conseguiram dar cabo no país. Será que os republicanos fizeram isto só por incompetência? Eu não acredito. Por quê? Por nos lembrarmos, a Primeira República já tinha como intenção final a União Ibérica. Foi realmente uma coisa muito grave, mas está escrito, está levado, a documentação da época. e uma parte destes senhores de hoje consideram ser deiros da Primeira República e, se calhar, seguem os princípios. Por isso, acho que há que tomar muito cuidado com certos setores que, na verdade, querem um propósito provar que Portugal não é viável como país para poder finalmente entregar-nos aos espelhadores. Valia a pena era convidar galegos, catalãs e pascos para vir-nos explicar a nós o bom que é estar debaixo das ordens de Madrid. É um povo fantástico, um povo extraordinário, tem a maior admiração pelos castelhanos, mas nos sítios onde eles mandam ninguém usa tudo. Obrigado.